Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Aqui o Eduardo Guerra no episódio especial que eu queria dar um recadinho para vocês sobre o que está por vir aí no nosso canal e falar um pouquinho também do Prêmio Ludopédia. Então o Prêmio Ludopédia é um prêmio todo ano que premia pessoas que geram conteúdo tanto em mídia escrita, áudio, no caso podcast, quanto a mídia em vídeo, que é o caso do canal 3Duz. Então o Prêmio Ludopédia é muito legal, acho uma iniciativa bem bacana de estar reconhecendo esse trabalho do pessoal. Acho que o pessoal do Covil, que levou no ano passado, foi super merecido. No ano anterior foi o Meeple Manics também, super merecido. E aí se você curte aqui o nosso canal 3Duz, eu queria pedir para você que você prestigie o nosso canal, dando lá o seu votinho para a gente. Acho que, eu não sei como é que vai ser esse ano, talvez possa votar em mais de um, mas deixe lá. Não sei se a gente tem muita chance de ganhar, mas vai ser muito legal se vocês puderem entrar lá e dar o seu reconhecimento pelo trabalho que a gente faz aqui no canal com tanto carinho para vocês. Apesar da gente ter aí o podcast, a gente não chegou a fazer muitos episódios do ano passado, então a gente não está concorrendo como podcast esse ano, talvez no ano que vem. Mas, esse ano a gente está lá como o gerador de conteúdo de vídeo, um canal de vídeo. E queria pedir lá um votinho para vocês como reconhecimento do nosso trabalho. Além do Prêmio Ludopides, queria dar também um recadinho para vocês sobre o que vai vir aqui no nosso canal. Além dos quadros que a gente já faz, do 5 Minutos de Guerra, do Cubos vs Minis, que faz ali os unboxings, Matemática do Tabuleiro, que faz muito sucesso aí do Pomper, tem mais um que é o... Ai, gente... Aprenda em Minutos, que também o Pomper ensina os jogos de uma forma bem objetiva. Além disso, a gente quer, esse ano, fazer com que o nosso podcast tenha uma regularidade maior. Eu acho que a gente agora está com um formato muito bacana, que é o Regra de 3, onde temos três coisas, né? Então, por exemplo, a gente já falou ali do jogo do Natal passado, presente e futuro, né? Ou seja, os jogos que a gente jogou no passado, está jogando no presente e pretende jogar no futuro. O último episódio aí foi Tipo War, Banco Imobiliário e Detetive, que a gente falou aí sobre jogos que a gente acha que lembram, de alguma forma, esses jogos clássicos. Então, está bem legal, acho que a gente achou um formato bem bacana para o podcast. O pessoal que ouviu deu um feedback bem legal. Se você não conhece ainda e gosta aqui do nosso conteúdo, dá uma conferida lá no podcast, que eu acho que você vai gostar. Está lá na Ludopedia, tem no iTunes, tem no Spotify. Chama Papo de Eduz. Qualquer coisa é só perguntar que a gente fala. E vou colocar também os links aí embaixo para vocês não se perderem. E, por último, eu queria convidar vocês para tentar decifrar os Edunigmas, tá? Que são... é uma atração nova do canal. A gente costuma postar no Facebook e no Instagram. Falar nisso também, vai lá no Instagram, que os Edus postam as fotos das suas jogatinas lá. Tá? Então, dá uma olhada lá no que a gente está jogando. Além disso, tem o Edunigma, tá? Que a gente faz o quê? A gente pega peças de alguns jogos, no caso de cinco jogos, e a gente tira uma foto dessas peças para ver se vocês adivinham de que jogo vêm aquelas peças. O pessoal tem curtido, né? Viu isso? Nossa, mas que meeple diferente, de onde que vem isso? Que carta engraçada. Nossa, isso aí é muito familiar, mas eu não lembro de que jogo que é. Então, o pessoal tem curtido bastante. Se você também ainda não segue a gente no Facebook, ainda não segue a gente no Instagram, vai lá e tenta decifrar os nossos Enigmas e fique por dentro aí do nosso conteúdo. Tá certo, pessoal? Então, recado dado, vote no 3Duz na Ludopide e acompanhe as nossas novas atrações. Um abração e até mais! E até mais!